Olá pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês o que eu vou ler durante o mês de julho. Eu separei cinco livrinhos para serem lidos agora no mês de julho e eu espero muito conseguir ler esses cinco livros. Um deles, porém, eu já comecei, já estou aí em 40%, hoje que eu estou gravando o vídeo, provavelmente até o dia que esse vídeo for ao ar eu já tenha terminado esse livro. É um livro que foge um pouco dos gêneros que eu tenho costume de ler. Eu leio bastante thriller, eu leio alguns suspenses, mas esse terror, entre aspas, tá gente? Que eu estou lendo no momento e eu vou contar já para vocês qual é, é um livro que eu não tenho muito costume de ler. Então, o livro que eu estou lendo é Possessão Demoníaca, do Mauro Souza. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui para vocês. Eu estou lendo ele no Kindle, eu recebi em parceria com o autor o e-book do livro. Eu fiquei interessada, sim, em ler esse livro porque eu estava vendo muitas resenhas super positivas sobre esse livro. Então, eu fiquei bem curiosa e bem interessada em ler o livro. Acabei fazendo parceria com o autor, recebi o livro em e-book, já comecei a leitura no dia seguinte e eu estou gostando bastante, sim, do livro. Eu não vou entrar em detalhes sobre o livro porque eu quero trazer uma resenha bem especial aqui para vocês. Mas, até agora, nesses 40% que eu já li, eu tenho gostado bastante. É um livro que te prende, é um livro que te ensina e é um livro que vai fazer, sim, você ter um certo medinho. Principalmente aí, para quem não tem muito costume de ler sobre possessões, sobre demônios, sobre espíritos. Vai ficar, sim, com um certo medinho. Mas, nada que te impeça de dar continuidade à leitura. Eu estou gostando e, logo, logo, eu vou contar mais para vocês sobre esse livro, tá? O outro livro que eu separei para ser lido agora no mês de julho e eu espero, eu pretendo muito conseguir ler esse livro durante o mês é As Vinhas da Ira, que eu já coloquei, já tirei de listas aqui várias e várias vezes. Esse livro está na minha lista aí de leituras para 2020. Então, eu pretendo, pelo menos, dar início a ele esse mês. E eu espero muito conseguir lê-lo. Ele tem quase 500, quase 600 páginas. Mas eu espero muito, muito mesmo conseguir ler esse livro esse mês e depois eu venho contar para vocês o que eu achei, tá? Eu separei esse livro para ler, coloquei ele na lista, falei dele aqui no vídeo de livros para serem lidos em junho. Acabei nem pegando nele e esse mês vai sair, sim, a leitura desse livro, que é Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Esse é o primeiro livro da série Os Rockbiz e eu estou bem curiosa, bem interessada em começar logo essa série e ler esses livros logo para depois contar para vocês o que eu achei, tá? Separei também aí um livro que eu estou bastante tempo curiosa para fazer a leitura, que é As Coisas Que Fazemos Por Amor, da Christy Hannah. E eu estou muito curiosa, já li dela, o Ruchinol. Eu amei a leitura desse livro, foi um livro que mexeu muito comigo. Gostei demais da leitura dele e agora eu estou com esse aqui paradinho na minha estante há algum tempo. Eu preciso muito ler esse livro porque eu escuto muita, muita coisa muito boa sobre ele e eu espero conseguir ler esse mês e depois contar para vocês o que eu achei. Ele tem 345 páginas, então eu espero sim ser uma leitura rapidinha e depois eu conto para vocês, tá? E por último, mas não menos importante, outro livro que eu recebi de parceria, que é Te Apresento Meu Amigo, do Will Monteate. Monteate, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia. Eu recebi esse livro no meio do mês de junho, nem falei dele ainda para vocês, mas eu recebi esse livro, já tinha muito tempo que eu tinha entrado em contato com o autor e só agora ele conseguiu me enviar por causa de tudo que está acontecendo, né? Então, esse mês aí eu vou ler e logo, logo eu conto para vocês o que eu achei. É um livro que eu estou bem interessada e logo, logo, então eu conto para vocês o que eu achei da leitura, tá? Se você já leu algum desses livros, se está interessado em algum que eu solte aqui rapidinho a resenha, me conte aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o link de todos esses livros que eu mencionei no box de informação e comprando por esse link vocês ajudam com uma pequena porcentagem a manter o canal. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje, se gostaram não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.